Bandida, menina extrovertida, ensainha curtinha, vem conhecer o bonde das casinha, Baixada ou capital, elas tão super produzida, convocação, reuni suas amigas, Novinha, solteirinha, conhece o cifrão da firma, o uísque é de gol, sua bebida escolhida, É de doce, garbana, sandadinha da periça, vem com nós, vem com nós que é vida, Cidade planeta e de um só de dez, tu me conquista, é por isso que eu te chamo de bandida, 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 ela é bandida, vem com nós, dá um rolé de captiva, Bandida, bandida, ela é bandida, sorriu no camarote, acompanhado das amigas, Bandida, bandida, ela é bandida, vem com nós, dá um rolé de captiva, Bandida, bandida, ela é bandida, sorriu no camarote, acompanhado das amigas, Nunca anda pé, e de santa pé desfila, fora o veloz, tem o sonar de ar e pinta, Quando o veloz chega, chora que se até pisca, sabe o que ela é, gente, power? Bandida, bandida, ela é bandida, 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 vem com nós, dá um rolé de captiva, Bandida, bandida, menina estrovertida, ensainha curtinha, vem conhecer, O bonde das casinha, baixada ou capital, elas tão super produzida, Convocação, reuni suas amigas, novinha, solteirinha, com isso o ciclão da firma O whisky é tipo, sua bebida e sua vida, pede doce, cabana, sandalinha da periça Pede o nós, peço nós que é vida, cita de planeta e que o sol te desce, tu me conquista É por isso que eu te chamo de bandida, 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 ela é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva, bandida, bandida, é bandida Sorriu no camarote, acompanhado das amigas, bandida, bandida, é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva, bandida, bandida, é bandida Sorriu no camarote, acompanhado das amigas, nunca anda a pé E de santa até de esquila, chora o veloz, tem o sonato e a rica Quando vê nós chegar, chora que se até pisca Sabe que ela é hits power, bandida, bandida, ela é bandida Bandida, bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva